Ronda do Comprador, diretamente aqui de Extrema, Minas Gerais E hoje a gente está com uma denúncia grave aí, no atendimento E vamos lá, Fabinho, está aqui bem no centro mesmo, de Extrema E é o seguinte, cara, reclamaram aí do atendimento na loja chamada Ribeiro Presente A gente vai lá, né, pra ver o que está acontecendo Vamos lá? Bora Aí, estamos chegando aqui na loja agora? Vamos chegando aqui, entrando aqui na loja aqui, Fabinho? Ô, tudo bom? Bom dia? É que a gente está com uma reclamação aqui do atendimento Eu posso falar com algum gerente aqui? Pode comigo É você mesmo, que é a gerente? Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Graças a Deus Como você se chama? É Sara Ah tá, é que aqui eu estou aqui hoje pra reclamar Que uma vez eu e meu irmão vimos aqui, né Foi a primeira vez que a gente veio pra Extrema E a gente foi super bem recebido aí na loja de vocês A gente estava de chinelo e short E é muito difícil achar um lugar assim que tem atendimento tão bom que nem o de vocês Que legal! Então a gente veio aqui pra reclamar disso aí E a gente trouxe um negócio, a gente trouxe o documento aqui, cara, pra provar isso aí Chega aí, Fabinho Traz aqui a câmera aqui, Fabinho Mas deu até um sonador Eu falei, nossa, mas o teu sorriso é tão aberto Deixa eu montar aqui agora Calma aí, deixa eu pegar no... E esse aqui é o primeiro troféu que a gente vai dar A gente escolheu vocês, né O primeiro Caramba! Como um belo atendimento aí de Extrema Toda vez que a gente chega aqui, essa alegria Então eu falei assim, cara Esse sorriso É, é simples, mas é de coração É um troféuzinho aqui pra vocês deixarem na loja aí A gente recebe com muita alegria mesmo Ah, isso é legal, cara Porque assim, a gente faz com tanto amor É um reconhecimento assim que a gente... Oh, que... Não tem nem palavras E a primeira vez que a gente veio aqui em Extrema Foi a primeira loja que a gente entrou Foi a loja de vocês E a gente foi super bem recebido, cara A gente estava com o pé preto Que a gente estava andando pra cima e pra baixo De chinelo e short E vocês receberam a gente super bem Minha mãe sempre fala bem de vocês também Sempre vem com a compra na loja de vocês E eu falei assim Fabinho, vamos fazer um negócio Um quadro que vai ser a ronda do comprador, né E esse quadro, a ronda do comprador O primeiro vai ser o Ribeiro presente Mas o cliente merece esse bota ainda Foi a primeira na outra unidade Não, mas mesmo quando vocês não plantam presente, né O atendimento é o mesmo Esses dias a gente chegou lá As meninas receberam a gente super bem E isso é legal pra caramba Nossa equipe é a benção que a gente tem Assim, a gente está construindo junto ali É uma turminha legal É o primeiro diálogo que a gente fala pra equipe Que legal Primeiro o atendimento O bom atendimento O bom atendimento Se vai comprar ou não é só um detalhe Mas o atendimento é o mais importante É o atendimento é o mínimo que a gente merece O mínimo que a gente tem que trabalhar É o sorriso Isso é verdade Então estou aqui pra dar parabéns pra vocês Obrigado, cara Que chique E foi a primeira loja Obrigado Obrigado De surpresa É, de surpresa é a melhor hora, né A gente ia trazer um figurante também Só que o figurante faltou Mas ele ia vir aqui já Ia falar assim Eu quero mesmo denunciar Ah, é mensagem aí É, tem uma mensagem aí É, olha lá Declaramos esse troféu a Ribeiro Presentes Pois foi uma das primeiras lojas Que nos atendeu super bem Mesmo estando desarrumados de chinela Qualidade de atendimento 100% aprovada É a Popper TV Ufa, amei